Morre filha do cantor Tatal Aromutuka Notícias O cantor baiano Tatal, de 55 anos, informou por meio das redes sociais, nesta sexta-feira, dia 8 de março, a morte da filha Tamiles Dorea. O artista, ex-vocalista da banda Araqueto, publicou uma foto de Tamiles lamentando o ocorrido. O sepultamento ocorreu nesta sexta-feira, às 16h30, no cemitério Campo Santo. Conforme a assessoria do cantor, Tamiles tratava um câncer. A idade dela não foi detalhada. Nas redes sociais, Tatal informou que os últimos meses foram difíceis. São meses subindo no palco, no trio, no avião, viajando de ônibus sem deixar transparecer minhas batalhas internas. A música é meu alimento, ela me dá força, mas nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo e hoje o guerreiro sentiu o golpe. Esse é meu momento de dor, lamentou o artista. Ainda na publicação, o baiano falou sobre a personalidade da filha. Tamiles sempre foi uma garota, mulher muito turrona, cabeça dura e que me dava muito trabalho, mas o seu sorriso abria qualquer fechadura. Era cativante. Comigo sempre muito carinhosa, amorosa e uma filha que amava ser mãe. Ela me deu minha primeira neta e me mostrou uma outra forma de enxergar o amor. Tatal, além de ter tido reconhecimento nacional à frente da banda Araqueto, se apresentou e é conhecido em países da Europa. Nascido em Salvador, no bairro de Tororó, ele começou a cantar ainda na adolescência e alguns anos depois iniciou a carreira de sucesso no Araqueto. O cantor, que também é compositor, foi responsável, junto com Paulo Moçambique, pela autoria da canção Protesto Olodum, que repercutiu nos tambores e vozes do grupo baiano Olodum. Lançada no Carnaval de 1988, a música que fez uma crítica social e econômica à região do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, ainda faz parte do repertório dos artistas baianos, principalmente no período do Carnaval. Lançada no Carnaval de 1988, a música que fez uma crítica social e econômica à região do Pelourinho.